Opa, tudo bem? Nesse segundo vídeo da série Yes We Can, que a gente está mostrando coisas que você pode usar agora nos navegadores, coisas, recursos novos do HTML que você pode usar agora, eu queria mostrar um site, na verdade, não queria ensinar um recurso, mas é um negócio essencial, se você é programador, você tem que conhecer esse site hoje, que é o CanIUse, caniuse.com. Esse site aqui é muito, muito legal, muito interessante. Digamos que você queira usar, por exemplo, se eu pensar num recurso aqui, campo de e-mail, ok? Então, aqui, e-mail, telephone, URL, input types. Quem suporta campos de e-mail, telefone e URL? Então, o Internet Explorer, na versão 11, suporta, o Edge suporta, o Firefox suporta, o Chrome suporta, o Opera. Não funciona no Opera Mini, ok? Tudo bem, o cara vai digitar no Opera Mini, não faz mal, ok? Mas o restante ali, está ali, está mostrando o que suporta, o que não suporta. Tem um lance de settings aqui, que é bem interessante, que você pode aumentar aqui o uso mínimo do navegador, para ver navegadores relevantes e tal. E aí, você pode olhar lá, Internet Explorer, por exemplo, é a versão 10 e 11 que importa, né? Porque, graças a Deus, os demais já não têm mais importância lá. 0,37% de usuários, 0,55%. Então, se você pensar nisso como uma linha de corte ali, você vai pensar, posso usar esses recursos? Depende, você tem que dar suporte a que versão do IE? Você tem que dar suporte a esses 0,37% de usuários que estão usando IE 9? Se não tiver, pode usar esses recursos já. Eu vou mostrar esses recursos no próximo vídeo, inclusive, exatamente esses aqui. Os tipos diferentes de campos do HTML5, esse é um recurso bem legal. Então, eu uso o site o tempo todo, para tudo o que a gente vai fazer agora, até porque a realidade está mudando, os navegadores estão deixando de existir, recursos novos estão sendo implementados, navegadores mais modernos evoluindo cada vez. Então, tem que consultar o tempo todo. Cada vez que a gente vai planejar uma página, o que vai pôr nela, que recursos, a gente abre esse site, fica a dica aí, Can I Use, beleza? Se você está gostando dos vídeos, clica no joinha, assim, para a gente saber que a gente está indo bem. Se não, clica naquele outro, assim, também para a gente saber se, ah, que bobeira, negócio de Can I Use, coisa inútil. Clica no botãozinho para a gente saber como é que está indo, do que a gente tem que falar, beleza? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí